Vamos começar primeiro com as beats, as batidas, eu estou usando FL9, então se estiver diferente, o primeiro é em Dance, Packs, Legance e Dance. Este é nosso key, este é nosso clip, bate, esse é o nosso hemos, esse é nosso rusbro, see just as batidas atorando ele村ãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão e não sono. O Crash aqui, perdão, e o Hip-Hop, Hit-Hate. Na primeira Patern, é... Quatro Steps, por um. As BMPs a gente não pode esquecer, deixa com 128. A segunda Patern, só pra lembrar, é aqui e aqui, aparecendo aqui. A terceira, que é o do Crash, é uma aqui. E a quarta, eu não me lembro mais. Aqui e aqui, aqui e aqui. Todas juntas, vão ficar assim. Menos o do Crash. Opa! Viu? É uma base simples. Mas beleza. A gente começa com duas dessas. Aqui a gente coloca junto com essas daqui. Aqui. 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 E aqui. 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 Eu acho que não mostrei pra vocês ver como ficou... Ah. Não sei como é que fala isso. Aqui. Aqui. A gente abaixa esse aqui. Pra gente poder dar o... 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 Ah. Não sei como é que fala isso. Vem depois em Tools. Flash Text. E... Create Automated Clips. Aqui. A gente abaixa esse aqui. A gente vê que aqui. Aqui. A gente vê aqui. Ó. aqui a gente vai vir o ADD One, o Massive, o Massive a gente vai selecionar o Nine-Line Rings, não tem como mostrar aqui, aqui, Piano Low, aqui, aqui, acho que tá bom, não, aqui, e aqui, agora eu exagerei, aqui, beleza, mesmo esquema daquela hora, só que agora a gente fecha esse aqui, pra vir esse aqui, mexe aqui no volume, Tools, Left e Create de novo, eu acho que vocês não devem estar ouvindo nada, mas beleza, aqui, opa, aqui, aqui a gente abaixa, aqui a gente vem 30 aqui, não quer, então tá bom aqui, vamos ver. Mas não vai ficar assim, não vai ficar assim, né, aqui junto com essa parte, com essa parte lá pronta, a gente vai pôr a base, a base da réplica, então vamos pra ela, então, bora lá, primeiro aqui, base, channels, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e esse aqui, aqui, aqui a gente abaixa, aqui a gente abaixa, e aqui a gente abaixa. Mixer, qualquer um, só pra separar, cadê, reverb, o primeiro, põe aqui pro 40, só, tá bom, Slick, eu Ар跨 Feliz, aqui, aqui denom, a gente cabra lá no bass, aqui a gente fez, a pattern 6s,open roll, subzo aqui pro 6 e pro 7, e óh, Line, já tá selecionando, beleza, seleciona o line, se não tiver no seu, vem aqui e clica nesse aqui e coloca no set, olha só, viu, tira esse aqui, coloca um aqui, 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 aqui. Aí é só alternando, um pra baixo e três pro lado, um pra baixo, seis, um pra baixo, três, e o último, antes de chegar na terceira divisão, ele é completo. Tá? E aqui, seleciona esse aqui, olha, e clica mais ou menos na metade aqui, olha. Com ele selecionado, vamos fazer agora os quadradinhos menores e colocar aqui embaixo, olha. Vamos ver se ficou certo. É, parece que tá certo. Eu costumo colocar as Bs na playlist na parte das tracks. E não aqui embaixo, mas aí fica a escolha de cada um. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. aqui, ó. E agora eu tinha colocado mais um. Só que ele era aqui, ó. Aqui foi só pra Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Aqui é para aumentar o volume da bit separada. Coloca uma linha só aqui, ó, aqui, reduzi aqui, opa, tá errado, aqui, aqui, mesma coisa, pessoal, mexe no volume, tools, last tag, create, esse aqui é só pra aquela parte ali, então, opa, opa, eu fiz isso errado aquela outra hora antes também, só que esse é o contrário, pode ficar assim, ó. Bom, é isso aí galera, valeu, falou, depois a gente faz mais alguma outra aula, se quiser deixar sugestão pra algum tipo de gênero de música, alguma coisa do tipo, deixa aí no comentário, não esquece de avaliar se possível, valeu galera, falou.